Hoje também, pra começar com o pé direito, tudo bem, querido? Saudade, pra você também, feliz ano! Ótimo ano pra gente. Que bom, e olha, com essa receita... Com muitas receitas gostosas. Você começa com o pé direito mesmo, né? Com o pé direito. Essa sequência de receitas de 2024, porque que beleza de escondidinho. Olha o escondidinho meio aparecido, que a gente já vê ele assim, né? Você montou ele e desenformou, né? Achei tão bacana a ideia. A gente fala depois como é que foi feito, mas não foi uma ideia minha, não. Não? Não. É, Sandrinha. Ah, não, peraí, deixa eu dar um beijo nela já. Ela já sai se entregando. Tudo bom? Nossa benção. Quer dizer que você abençoou essa receita com ideia sua, isso? Não, não, é só na hora de... Foi a quatro mãos. A montagem. Foi a quatro mãos, a montagem, ela fez num aro. A gente vai falar como é que foi, a gente montou pra depois desenformar bonito. Que ideia boa, Sandrinha, mas ela sempre vem pra somar, né? É, maravilhosa. Bom programa pra todos. Obrigada, Sandrinha, pra nós, pra nós. Teremos juntos agora pra aprender a fazer essa delícia, então. Escondidinho. E esse purê de cima é de mandioquinha? É de mandioquinha. A gente tá trazendo um clássico. Acho que escondidinho tem muita variação, né? Tem. A variedade é gigante. Dá pra esconder tudo. Dá pra esconder um monte de coisa. Uma vez eu fiz o desinibido, que era o purê e a carne em cima. Por cima também fica bom. Desinibido, né? Tem várias variações, mas a gente tá trazendo pra vocês aqui o clássico. Obviamente, a gente deu um toque a mais. Uma momentizada, alabalda. Exato. Né? Muito bom. A gente trouxe pra dar uma requintada no nosso escondidinho. Arrasou. Vamos então aos ingredientes? Aí você anota tudo pra fazer essa delícia na sua casa o quanto antes. Ou de repente já programa pro final de semana. Porque tem uma cara de comida de sábado ou de domingo também, hein? É família total. Hum, delícia. Você vai precisar então pro recheio? 500 gramas de carne seca. 100 gramas de manteiga de garrafa. 2 cebolas. 2 pimentas dedo de moça. 150 gramas de requeijão cremoso. E meio maço de salsinha picada. Pros ingredientes aí, agora pra massa. O que você vai precisar? 400 gramas de mandioquinha. 100 gramas de manteiga. 1 colher de chá de cúrcuma. 2 colheres de sopa de azeite. 3 ramos de alecrim. 6 ramos de tomilho. 1 cabeça de alho. Sal, pimenta do reino, a gosto. E aí você vai fazer uma cobertura. Você viu que delícia? Tem uma couve bem fritinha em cima. Bem gostosa, crocante. Você precisa de um pé de couve. 2 dentes de alho. O quanto baste de óleo. 200 gramas de requeijão cremoso. E 200 gramas de mussarela. Pra parte de cima, ver se aparecidinho. Pra dar essa gratinada linda aqui. Nossa senhora. Isso tá bonito demais. Tá, tá bonito. Bora lá então? Eu tenho até orgulho. Ah, eu sei, eu sei. E eu sei que você gosta de compartilhar isso. Isso que é muito legal, né? Eu sou apaixonado por isso aqui. Por isso, quando vocês fizerem em casa essa receita, marca o balda? Marga. Não só eu, quanto o programa, a Rê, a Pamela. A gente vai adorar ver. E a gente reposta pra vocês. Sem dúvida. Vamos começar? A gente começa com o quê? Eu vou começar pela proteína, pela carne. Então, numa panela. Sandrinha pede sempre pra fazer com a espátula, pra não fazer barulho. Isso, boa. Então, aqui, ó. A manteiga. A gente vai colocar. Aqui a ideia parece bastante manteiga, mas tem que ter manteiga, né? Carne seca pede manteiga. E a gente vai dar uma refogada antes. Mas essa que você tá usando é manteiga comum, não é manteiga de garrafa? Essa aqui é comum. Essa é comum. Mas a pessoa pode usar manteiga de garrafa se ela tiver. Aliás, na receita. Que é o que tá na receita. É, tá. O clássico é manteiga de garrafa. Combina super. Qual a diferença da manteiga de garrafa pra manteiga convencional? Quando a gente, se você colocar pra derreter a manteiga no fogo baixo, e deixar depois descansar uns cinco minutos, mais ou menos. Ela vai decantar. Ela decanta a sujeira, vou dizer assim, e deixa uma espuma de meio, também, de impurezas em cima. Então, você tem que tirar essa espuma e é bem visível, bem perceptível, essas três camadas. Então, essa sujeira, vou chamar. Aí, a manteiga, que é o que a gente quer. É o que fica embaixo. E depois, tipo, resíduos do leite e tudo, que fica meio esbranquiçado embaixo. É o que a gente quer exatamente do meio. Como é que a gente faz? A gente raspa em cima e depois, com uma concha, eu vou pegando. Entendi. Que legal. É. Eu vi um outro... Mas tem esse processo pronto já pra comprar. Eu vi um vídeo que foi legal, que uma pessoa colocou num saco, e daí ela cortou essa primeira esguichada, porque era aquela sujeira. Ele tirou. E ficou com o restante. E depois ficou com o restante, quando tava chegando o cara, ele parou. Ah, que legal. Então, técnica tem um monte, né? A gente tem que ver o que a gente quer dentro da receita. Aí, o modo de fazer, o modo de a gente fazer o gol tem vários. Pode ser, né? Pela esquerda, pela direita, de cabeça. Mas o legal é isso. As pessoas compartilham boas ideias, né? Hoje, na internet. Então, às vezes, a pessoa encontrou uma forma mais fácil de fazer, e aí a gente reproduz em casa, né? Hoje, o volume de informação é gigante, né? A gente não dá conta mesmo. Não. A gente, ó, nosso cérebro é um HD, né? Fica pegando. Aqui eu vou fritar a cebola, eu só dou uma murchada na cebola, eu não quero que ela frite, eu não quero que ela fique caramelizada. Coloco, ó, a carne. Como é que você preparou essa carne? A carne seca? Essa você comprou desfiadinha já? Não, não. Eu comprei peça, dessalguei em umas 24 horas, fiz umas seis trocas de água. Ficou ainda salgado. Aí, na hora de ferver, eu fervi 10 minutos, peguei pressão 10 minutos, tirei, tirei toda a água, pus a água de novo, porque quando ferve, puxa mais. Aí, eu troquei a água e cozinhei até dar o ponto. Tá. Tirou bem o sal, então. É, dá uns 40 minutos de pressão, pelo menos. Depende do tamanho da carne seca. Então, aqui, ó. Cheiroso, hein, Sandrinha? Nossa Senhora! Ó, aqui a gente tem a nossa carne seca, se não fosse Marcos Baldassari, não teria pimenta, mas como é, tem um pouquinho. E a gente gosta. É um pouquinho, porque que eu sei que a Pamela não pode, né, agora? Então, dependendo da pimenta, eu não sei como é que funciona essa coisa da pimenta, pra falar a verdade, porque eu comi pimenta sempre. Eu vou pegar leve por ela, porque escondidinho pede pimenta. É, mas você pegou leve mesmo, você trouxe duas, né, picadinhas. Daí, pra gente dar uma, deixar ele cremoso, né, colocar um requeijão cremoso, dá uma bela caprichada, assim, ó, Sandrinha, não é? Desliga o fogo pra não queimar o queijo, aqui no caso eu vou tirar só, mexo. Nossa, como tá bonito isso, meu Deus! E só depois eu ponho a salsinha, pra salsinha ficar bem presente, ela ficar bem viva. Se eu colocar antes o requeijão cremoso, ele acabar escondendo, ele acabar tingindo a salsinha. Se eu tivesse anotando em casa essa receita agora, no lugar da salsinha, eu já teria colocado coentro. Por que não? Né? Coentro é uma delícia. Ah, com carne seca combina muito. Pode misturar os dois também, pode pôr um pouquinho de salsinha. Pode ser os dois, sim. Aliás, um pouquinho de coentro, porque coentro sempre pede pra que seja menos do que salsinha. É. Que coentro é muito forte, né? A gente tem que dosar menos. E aqui, ó, nossa carne tá pronta. Espetáculo! É isso, né, Sandrinha? Eu não esqueci de nada, né? Não, não esqueci de nada. Tá certo, tá bem? Tá indo bem. A Sandrinha fica atenta, ó. Né, Sandrinha? Então, agora a gente fez a carne reserva. Antes da gente ir pro próximo passo, eu dou um recadinho e já volto. Pode ser? Com certeza, eu vou arrumar aqui pra gente fazer o purê. Agora vamos de purê, tá bom? Ou fritar o couve, melhor. Fritar a couve. Ah, vai fazer a couve primeiro? Legal. Porque daí a gente escorre ela e deixa... Boa. Melhor. Fechou. Então, só um minutinho que eu já volto pra continuar o passo a passo dessa delícia que o Baldo trouxe pra gente hoje. Vamos lá pra cozinha, que ele prometeu ensinar a fazer essa couve crocante, que dá pra gente usar em tantas receitas, tantos preparados, é tão legal. E dá pra fazer com outros legumes, fora a couve. Outras folhas, né? Outras folhas. Dá pra fazer, eu gosto muito de fazer com óleo poró. Ah, é. Pega o óleo poró e passa aquele descascador de legume, forma uns fios, daí eu frito, fica sensacional. Vamos a ele, então. Eu acho que um grande pulo do gato de fazer esse crocante é a temperatura do óleo. Ela não pode ser muito quente. Ela tem que ser uma temperatura média pra que ela não queime, mas também não pode ser fria pra ela não encharcar. Quanto, mais ou menos? Você tem ideia? Quantos graus? Porque de repente a pessoa tem termômetro em casa. Um cento e setenta, mais ou menos. Por aí, tá? É, vou por sessenta, por aí. Tá bom. Aqui, ó, como a gente tem, isso aqui não tava no script, não tava na... Eu vou dar uma perfumada nesse óleo, então eu vou colocar alecrim e alho. Tá frio o nosso óleo. Ah, foi bom você ter colocado assim, você vê que ele ainda precisa subir um pouquinho. Mas qual que é a ideia? É deixar mais ou menos um minutinho, tanto o alecrim quanto o alho, aqui dentro, pra ele aromatizar o óleo, porque quando a gente colocar a couve, esse sabor vai entrar tudo na couve. Ai, que delícia. Meu Deus. Então, ó, o perfume que já sobe. Nossa, que delícia. Então, aqui a gente vem, corta finamente a couve e deixa fritando. E pode colocar de uma vez só. Pode. Se colocar, é, toma cuidado pra não espirrar, ele começa a levantar por causa da água. Se for muito quente, a couve vai ficar preta e vai queimar, vai ficar feia. Enquanto você tá... Sandrinha, posso te pedir um favorzão? Pode olhar pra gente a couve. Sandrinha, cuida. Por favor. Você quer que deixe nessa temperatura? Pode abaixar um pouquinho. Agora, se a pessoa quiser fazer na airfryer essa couve, dá certo? Você já fez? Eu nunca fiz. Nunca fez? Eu não tenho airfryer. A Rô tá dizendo que já fez e funcionou, fica legal. A Raquel comentou comigo também. É. Ela comentou. Eu acho que a diferença... Nunca fiz, tá? Mas é pelo meu conhecimento, o que que eu acho? A airfryer, ela funciona como se fosse um forno. É, ela assa, né? Ela assa e ela tem um ventilador lá dentro que ela distribui o calor homogêneo, né? Deixa homogêneo. Eu acho que ela desidrata a couve, por isso que ela fica crocante. Aqui frita. Na airfryer a gente nunca frita, mas eu acho que os resultados devem ser, porque eu vi foto. Devem ser parecidos. Acho que devem mudar o sabor, obviamente, pela questão do óleo, né? Porque não vai ter a fritura. Mas a Rô tá dizendo que ela coloca um fiozinho só de azeite. Aí poderia dar uma aromatizada também com alho, alecrim. É isso que a gente vai fazer aqui na nossa mandioquinha. Na mandioquinha também, legal. Primeiro, eu sempre... Eu não gosto de cozinhar tanto legumes. Eu já fiz aqui batata, a gente sempre fez, né? Se na batata a gente faz, por que não na mandioquinha? Não foi você que fez uma vez um molho de tomate no forno? Que você colocou cebola, alho, tudo, aço e depois bateu. Não foi você? Nossa, ficou tão gostoso. A gente foi lá no Revista. Fica muito bom. Aí aqui eu ponho... Pô, não ajuda, né? Desculpa, cortando. Imagina, imagina, fui eu. Eu passo azeite antes ou óleo, pra quê? Pra que grude tanto o sal quanto a pimenta. Pimenta do reino. Aí eu gosto de colocar ervas aqui. A gente tem alecrim e tomilho, porque era o que eu tinha. Mas se tiver louro, se tiver umas outras ervas duras, pode colocar. E aqui é só jogar por cima e dar uma espalhada. Já vai sair do forno assado e temperadinho. O que que é aqui? Depois papel alumínio. E antes, eu vou pegar aqui um alho, um dente de alho. Um dente não, uma cabeça de alho. O alho tem, ela tem essas duas partes, né? Aqui a superior eu chamo e aqui a inferior da raiz. A gente vai cortar a parte da superior, que é onde é o oposto da raiz. Eu corto só... Que é por onde ele brota, né? Onde ele brota. E a gente coloca pra assar junto, que vai aromatizar. E depois a gente vai usar esse alho pra fazer o purê também. Ah, legal. E aqui a gente põe papel alumínio, daí forno uns 40 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Você leva pra mim, Sandrinha? Obrigada, Sandrinha. E a couve, como é que tá? Aí o que que eu... Quando a gente faz a... Vamos dar só uma espiadinha. O que que eu faço? Eu sempre puxo ela aqui e dou uma apertada. É que eu tenho... Menino, seu dedo não vai queimar, não. Só pra gente ver... Eita! Só pra eu ver a textura. Ela tá um pouquinho mole, então eu vou deixar. E que mão de chefe aguenta tudo, né? É, eu me queimo sempre, né? É. Eu não lembro o que me falou. Falou, cozinheiro se queima e açougueiro se corta. É, faz parte. O risco da produção, né? Eu faço os dois. Você faz baldices, né? É, eu faço baldices. Então ali, a gente levou, então, a batata barô, o mandioquinha, pro forno. A gente já tem uma pronta, obviamente. Vamos ver como é que fica? 40 minutos depois? Sim. Já temos esse passo adiantado. Qual é a vantagem de fazer assada e não cozida? Quando a gente coloca cozida, ela encharca, ela enche de água, ela fica mais sonsa. Assim, ela fica muito mais concentrada. Ela cozinha na própria água dela. A cor dela, o cheiro, o perfume. E você faz isso com casca e tudo, né? Eu faço com casca, porque a gente vai amassar, qual que é a ideia? É amassar, ela quente ainda, porque a gente vai fazer o purê quente, sem ir no fogo. Ah, ela precisa ir no fogo. Sandrinha, a gente tem... Ah, tá aqui. Já tem ela amassadinha. Um espremedor. Que legal. Vou cortar só no meio, aí eu venho e espremo. Se caso você quiser ainda um purê mais fino, sabe, sem bolinha, sem pontinho nenhum, aí pega depois isso e passa na peneira, porque daí a peneira tira todos os grumos que tiver. Ah, eu gosto de pedacinhos. É, depende da proposta. Por isso que eu falo sempre pra gente idealizar o que a gente quer cozinhar, porque daí a gente já tem um objetivo, né? Sim. E daí a gente corre atrás dele. Sem dúvida. Então, aqui, ó. Tá, isso aí. Tá na ponte? Tá, obrigada, Sandrinha. Olha, que delícia. Ó, então a gente fez... Eu já tinha aqui amassada, só pra adiantar o passo. Sandrinha, eu vou por aqui ao lado. Posso pôr na pia? Posso. Lindo. E eu tô pensando na questão do volume que a couve ganha, porque quando a gente faz a couve refogadinha, passa ela no alho, ela desaparece, né? Você coloca um tantão. Eu vou fazer feijoada, por exemplo. Eu pego dois massos de couve enormes, que viram uma frigideirinha desse tamanho pra feijoada. Nesse caso, ela mantém o volume, a quantidade, né? Super bonito. O que você colocou aí, Balda? Aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga. Por que eu não vou usar creme de leite, eu não vou usar leite, porque eu quero... Aí é um gosto meu, tá? Eu gosto, quando eu faço escondidinha, eu gosto da massa mais densa. Então, quanto menos líquido tiver, mais compacta ela vai ficar. E eu acho que o creme de leite também dilui um pouquinho o sabor da mandioquinha, né? Isso sem dúvida. Vai deixando mais suave, né? Eu acho que assim vai ficar bem mais presente o sabor. Vou pôr uma pitadinha de cúrcuma, de açafrão da terra. Vai dar uma cor a mais. Um pouquinho de sal. Sandrinha, o alho assado tem aí? Obrigado. Aí um alho, lembra o alho que a gente colocou ali, ó, cortado? Olha como é que ele fica. Maravilhoso. Tá vendo, ó? Olha como ele fica. E aqui eu venho, olha como ele sai fácil. É só espremer e sai todo o alho. Todo o sabor do alho vem pro purê. Quando o alho tá assado, o sabor é mais suave do alho. Ele não é tão forte. E é só sabor mesmo. Não tem ardência, né? Fica mais delicado. E já sai uma pasta, né? Pronta pra misturar. Isso que é gostoso. A Nath quer saber, Balda, qual o segredo pra carne seca ficar com essa carinha mais avermelhada? Ela disse que a dela não costuma ficar assim. Será que é na hora da escolha, da peça? Talvez, porque eu já reparei. Você não fez nada de especial? Não, não fiz. Só fiz aqueles passos que eu te passei. Tá. Mas tem algumas, realmente, porque em função do sal, o sal dá uma queimada na carne. Às vezes tem uns pedaços da carne que fica mais escura. Ali é na escolha, então escolhe uma carne mais vermelha. Beleza. Porque a carne seca você consegue ver, né? Os pacotes geralmente são transparentes. Agora é a montagem. Agora chegou a parte que você pode chamar até a criançada pra vir junto, né? Agora é a parte que a Sandrinha arrasou na dica, é isso? Então, enquanto eu vou montando aqui, Sandrinha, explica como é que a gente fez aquilo lá. Que dica você deu pro Balda pra ficar bonita assim? Não, eu peguei um aro, né? Peguei um aro. 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 Peguei um aro aqui. Peguei um azeite no papel alumínio. Azeite. E pronto, né? Aí você colocou o aro. Aí eu coloquei o aro em cima desse papel alumínio e coloquei essa carne e fui colocando. O requeijão, todas as camadas. Ela montou no aro. E daí pra tirar da forma da assadeira, colocou um papel alumínio embaixo dobrado pra ele ficar mais firme, mais grosso. Porque daí ela tirou tudo junto. E levou pra assar dessa forma. Ela levou pra assar e depois só desenformou. Que legal. Ficou muito legal. Ficou lindo, né? Nossa, se a pessoa tiver alguns aros daqueles menores também, dá pra fazer individual. A monoporção. Faz. Show de bola. A monoporção. Gostei dessa palavra. Aprendi com vocês. Não lembro com qual dos queridos que vêm aqui. Monoporção. Eu nunca... Bom, eu nunca usei esse termo. Vou começar a usar. Então não foi com você, mas alguém ensinou aqui. E aí coloca tudo embaixo, faz uma camada bonita embaixo. Ah, quanto você coloca, o quanto você acha que, né? O quanto rendeu, né? Exatamente. Falando nisso, até é bom porque a quantidade que a gente colocou de purê, isso interfere na espessura. Se você colocar um pouco a mais, se você quiser um purê mais alto, aí você coloca um pouquinho a mais. Se quiser mais baixo, coloca menos. Maravilha. Essa é a ideia. Então tá aqui, você acha que para por aqui, ó. A gente vem com requeijão cremoso. E a gente fez uma camada. Dá para ver ali, é meio perceptível. Sim, dá para ver. Ele é mais clarinho do que a mandioquinha. Então eu venho aqui, ó. E cubro. Vou fazer o que o Stefano faz nos bolos, né? Porque depois vai ter Stefano, via? Confeiteiro dando salgado. A gente é colega de Masterchef, né? Verdade. Em edições diferentes, né? Em edições diferentes. Então aqui, ó. A gente caprichou. Aliás, o Masterchef revelou tantos talentos, né? Muitos. A gente ganha com isso, né? Com certeza. Ó, e agora a gente vem com o purê. Aí também foi... A gente tem que dar os méritos para quem dá as dicas, né? Daí também de novo a Sandrinha falou, Marcos, pega a espátula do bolo para alisar. Eu falei, é verdade, é que nem obra, né? É verdade. É que nem passar massa na parede. É, porque está aí um utensílio que você não costuma muito usar, porque ele não vai para a churrasqueira, né, Baldo? Ela falou, usa porque vai te ajudar. É verdade. Aí a gente coloca... A Sandrinha está sempre em cima do lance, né, Sandrinha? Para dar as melhores dicas. Se vocês estão vendo... Está vendo que ele está meio empelotado? Se vocês estão percebendo isso na TV, é porque ele deu uma esfriada. O purê que a gente usou aqui, a gente já tinha amassado e ele deu uma esfriadinha. Por isso que ele ficou mais... Mas, de novo, se você passar na peneira, tira todos esses grumos. Ainda quente também na peneira, né? Sim. E passa com cuidado aqui para a gente não misturar com o catupiry. Eu falei. Tudo bem. Com o requeijão cremoso. Às vezes sai, né? Acontece. A gente faz isso sempre. E está vendo que a gente tem uma... Olha a cor que ficou. Deixa eu ver. Olha, desse lado aqui. Olha a cor que está gratinada. Para a gente gratinar, eu vou colocar fatia de mussarela. E a couve vem só na hora de servir, né? Daí a couve a gente só na hora de servir, para ela manter ainda a crocância, né? Aí a gente vem e coloca fatias de couve, fatias de mussarela. A Luciana Albano está lembrando. Ela acha que foi o chefe Lu Vincenzo que fez esse molho de tomate. Não estou lembrando se foi ele lá no revista. Obrigada, Lu, por ajudar. Sandrinha, eu estou apanhando do queijo aqui, Sandrinha. Ah, e o calorzinho fez ele. Tá, vai de duas. É que eu coloco. O que acontece? Vai de duas em duas. Eu só coloquei uma porque a ideia não é ter o queijo. Se você gostar do puxa e tudo, pode colocar mais. Você quer só gratinar, né? A ideia é deixar essa cor dourada. E é o mussarela que vai fazer isso. E você pode fazer isso com a mussarela ralada também. Está tão calor hoje que o queijo... Grudou tudo. Grudou tudo. Mas dá certo. Já deu, né, Sandrinha? Vocês vão ver o que está no forno ali. Que coisa linda. E daí, para acompanhar, a gente vai servir junto com uma salada. Porque o prato... Porque aqui a gente já tem carboidrato, já tem a proteína, falta só uma verdura, né? Para a gente ter uma alimentação. Quanto tempo de forno agora? Aqui é para gratinar. Se você tiver em casa o grill, coloca no grill 250 graus 10 minutos. Correto, Sandrinha? Rapidinho. Se você não tiver grill, coloca no forno alto, porque o que a gente quer é dar essa queimada. Então, o forno tem que estar bombando. Tá. E daí a gente leva para o forno. E tira o maravilhoso que está lá. E vamos pegar o que está... Já está pronto. Que a gente acabou de fazer. E olha como fica dourado. Ai, meu Deus. Chama a família, gente. Olha como fica dourado. No escondidinho. Nossa Senhora. E para servir agora, por exemplo, com a couve, eu posso fazer um desenho, eu posso colocar só aqui. Se eu quiser cobrir, eu posso cobrir. Ou se quiser, eu posso colocar a couve quando eu for servir o prato. Também. Que é o que eu vou fazer agora. Tá. Primeiro só empratar, depois pôr a couve. É. O Baldo, eu tenho uma dica aqui. Eu queria saber se você conhece ela, se você já fez, né? Alguma vez. A Maricela está dizendo que para salgar a carne seca ou bacalhau, ela coloca algumas rolhas de cortiça enquanto a carne estiver na água. Diz que super funciona. Pode ser, talvez... Você já ouviu falar? Não. Eu também não. Mas o que eu imagino é porque a cortiça é uma esponja, né? É, ela vai... Ela vai acabar absorvendo. Vai puxar. Olha que dica interessante. Nunca testei, vou testar. Podemos pesquisar e testar, exatamente. A Elisabeth quer saber se dá para fazer o mesmo processo com costela desfiada, escondidinho. Dá. Nossa, hein? Dá. E daí dá para a gente fazer vários tipos de purê também. Ou você mesmo usar a batata como base e misturar a cenoura junto, ervilha. Dá para dar uma brincada, para a gente sair da mesmice, né? Sim. Imagina fazer com grão de bico, que gostoso. Grão de bico, ervilha, abóbora. Essa aqui com abóbora também é clássica, né? Ou girimum. Olha como está crocante o queijo. Muito. Quantos pratos nós temos? Nós temos cinco lugares na mesa. Cinco lugares ao sol, né? Isso. Cinco lugares felizes para comer essa maravilha. Né, Zandrinha? Olha isso. Ah, meu Deus. Que espetáculo. Olha. Meu Jesus. Posso? Peguei. Ó. Aí a gente coloca um pouquinho em cima, só para dar um charme. E para servir, a gente serve... Licença. Entra. A gente serve com uma salada. A gente fez um mix de salada, eu cortei tudo. Eu dou umas giradinhas assim, ó. Para a gente, tá vendo que vai ficando uma trouxinha? Uhum. Venho. Mix de folhas. E monto. Fiz um molhinho de mostarda. Que delícia. O que você põe nesse molho? Mostarda, mel, vinagre e azeite. E sal e pimenta. Que top. Que capricho. Ó. E daí a gente vem... Esse é o plus, gente, da receita de hoje. Coloca em cima. Dá até para brincar aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Ó, esse é o nosso prato de hoje, hein? Eu fico com vontade de aplaudir sempre. Olha isso. É um almoço e tanto, hein? É um jantar e tanto. Lindo. Uma refeição caprichada. Você tá cheio de fã aqui, viu? A Rô acabou de declarar. Obrigado. Beijo a todos. Um beijo a todos. Maravilhoso. A todas. Aliás, estão falando aqui que você parece o Mark Wahlberg. Você já ouviu falar isso? Você viu? Fiquei feliz demais agora, hein? Tirou o sorriso, que medo é essa. Muito bom. Eu vou pegar o nome dela aqui. Só tenho que malhar mais, né? Enquanto isso, só para dar um recadinho para a gente, a gente se encontra na mesa, tá bom? Fã é com você. Bora comer, gente? Oi, Balda. Tudo bom? Que prato bonito que você fez. Chega mais. Eu vi que você segurou sua emoção na pimenta por mim. Muito obrigada. Sei como isso é difícil para você, né? Balda adora uma pimenta. Eu também gosto, viu? Posso contar um segredo, fã? Escondidinho, pede, né? Pede, é verdade. A gente queimou a largada com força aqui. Vocês já comeram, não tem problema nenhum. Não, a gente foi provando assim, porque realmente está tudo muito gostoso. Eu posso falar com propriedade nesse momento, que esse molho de mostarda é um espetáculo. Eu sou tão fã de molho de mostarda. Você não está entendendo essa saladinha como ficou top. A gente pode fazer para as redes sociais, né? Isso, boa ideia, Balda. Dá para fazer. A gente faz e coloca. Combinamos com o pessoal das redes. Tá, fala com isso. Que gostoso. E aí, não está demais? Com mel e tudo? E esse escondidinho está espetacular. Mas eu quero também chamar atenção para o capricho da Sandrinha. É uma gravata. Eu nem coloquei ele ainda no meu colo, porque eu achei isso tão fofo. Olha que simples. E fica tão bonitinho na mesa. A Sandrinha é um mimo, né, gente? Ela é. Um charme. É fácil de fazer, você dobrou ele. É a nossa benção. É a nossa benção. É a nossa benção. Depois a gente pede para ela ensinar. Boa. E que prato bonito com couve crisp também. É. Combinação boa essa. Só faltou realmente se ensinar o molho de mostarda. Vem cá, vem cortar comigo, ó. Olha esse crocante de cima, ó, desse queijo. Esse gratinado. Aff. E dá para ver tudo, ó. O requeijão cremoso está aqui em camadas, mesmo lugar. Olha que espetáculo. E esse é um prato que ele basta, né? Com certeza. Uma fatia já é uma refeição. Muito gostoso. Nossa, tá gostoso real. E daí a gente coloca esse crisp, é só para a gente brincar com textura. Eu gosto muito de, a gente fala, acho que comer tem que estar imprescindível, tá gostoso. Uhum. Né? Bonito, tudo, mas a gente tem que brincar com textura. Como tem macio, o crocante, dá uma quebrada. Eu colocaria crisp em tudo. Crisp de couve. Eu gosto. Crisp de alho, crisp de cebola. Nossa, é muito bom. De alho poró. Hum. Delícia, viu? Delícia real. E é o que você falou, uma saladinha não precisa mais que isso, porque o prato basta, né? O prato se basta. Totalmente. Tem o carboidrato, tem a proteína, né? Tem tudo aqui. Tem super montagem que a Sandrinha sugeriu, que legal. Linda. Ele desenformado. Ficou muito bonito. Super interessante, né? E dá para servir individual também, né? Nas panelinhas, né? Sim. Fica lindo. Gostoso demais. Essa couve. Você não tinha comido? Não, tá maravilhoso isso. Qual da sua comida é boa, hein? Não, derrete na boca. Menino, que comida boa. Hum, que delícia. Comida da bovora. Não, mas eu achei um escondidinho diferente. Esse queijo em cima também. Nossa, tá muito bom. Sabe que esse purê, ele fez só com a mandioquinha mesmo, né? Pouquinho de manteiga só. E eu acho que é isso, ele traz mais sabor. O sabor da mandioquinha fica mais presente. Ele fica mais interessante, né? O purê é mais denso também. Mais denso, né? Ele tem uma densidade diferente. Não é tão molinho, né? Eu gosto mais. Eu também. Opa, quer derruber o gato. Para o escondidinho, eu prefiro. O Bentinho quer comer. Não, o Bentinho está se sujando tanto. Porque ele funciona como uma tampa, tá? Se ele não estiver estruturado, ele acaba desandando. É, a gente consegue cortar sem esbugalhar, né? Acho que é a palavra certa aqui. Sem desmontar o seu escondidinho. E ele, na hora do forno, não se mistura também com a carne. Porque se ele está com o purê muito mole, ele acaba entrando no meio da carne e vira uma coisa só, né? Ele fica escondido, de fato. Ele se esconde. Ele realmente se esconde. E você fez uma versão mais baixa também. A gente fez uma... Ah, a ideia é brincadeira. De asas à imaginação, né? A gente fez uma mais baixa. A gente fez uma variação aqui, uma variedade. Aquela você usou for uma com fundo removível? Não, essa aqui a gente colocou um ar. Quem fez foi a Sandrinha. Ela que deu a... A benção da Sandrinha. Eu falei, Sandrinha, vamos deixar a amostra, tanto o purê quanto a carne. E ela falou, então vamos fazer numa assadeira, porque a minha ideia era fazer numa travessa, depois cortar e fazer... Ela pôs na assadeira, folha de papel alumínio, dobrada pra dar resistência, aro, azeite e daí ela montou. Daí depois ela tirou da assadeira com papel alumínio o ar, colocou num prato. Nossa, arrasou, hein? Maravilhou. Tem vontade de ter um restaurante? Não, Bauda, porque... Olha, eu vou falar um negócio pra você. É um privilégio quem consegue comer o seu rango. Mas se você tivesse um restaurante, aí dava pra ir duas pessoas, três, né? Porque às vezes a pessoa não tem a possibilidade de ter um banquete em casa, que é o jeito que você trabalha atualmente, né? O que eu faço é buffet, né? Eu tenho buffet de churrasco, tenho buffet... Eu tenho MB Steak, que é churrasco, paella, é meio outdoor, assim. Burger, tudo que é fora. E daí eu tenho um outro, que é Marcos Baldassari mesmo, que eu faço jantares exclusivos. Eu gosto muito de trocar uma ideia com o meu cliente pra ver o que ele gosta. Se você gosta de guacamole e ele gosta de hummus, por que eu não posso misturar? Ou, sei lá, ele vai casar. Onde vocês casaram? Na praia. Já tem um tema. Então a troca, eu acho que é muito importante pra gente conseguir montar um cardápio que... Pra ocasião. E o Balda tá sempre em eventos em São Paulo. É, eu acho que eu faço muito. Agora, sábado, a gente vai estar no Teu Samba do Eugênio, lá na Avenida Ipiranga. Agora eu não lembro o nome do lugar, peço perdão. Entra no meu Instagram, arroba Marcos Baldassari, lá tem todos os detalhes. A gente faz muito evento aberto ao público. Eu faço pontos de venda. Restaurante, eu já tive restaurante, mas não é minha praia, são perfis diferentes. Porque aqui, na verdade, a vantagem do buffet é que cada cliente é uma história. Ao contrário que no restaurante, eu gosto muito da montagem do cardápio, da elaboração de cardápio. Essa fase pra mim é muito legal. Mas depois que isso tá pronto, é uma fábrica. É todo dia. É refeição. E eu gosto da criatividade, da brincadeira. Nesse dia a dia que você não curte mais. É legal. Eu não gosto de rotina. Cada um na sua, né? Cada evento ele inventa algo. Exato. É isso aí. E a gente aproveita, porque o Oktober foi um baita sucesso, né? Que você fez aqui também. Então é isso. Segue lá no arroba Marcos Baldassari. Tem tanta dica legal. E você prometeu divulgar pra gente aqui e compartilhar o molinho de mostarda nas redes do Mulheres. Imperdível. Imperdível. É isso? Querido, obrigada. Obrigado eu. Você descansou bastante no seu fim de ano ou trabalhou bastante? Graças a Deus. Eu entre o... Depois do Natal e até Janete. É dia 4 de janeiro. Eu viajei. Namorou bastante. Namorou bastante. Namorei bastante. Beijo, Carol. Beijo, querido. Tchau. Não demora voltar, viu? Tá bom. Tchau.